Hey Nakamasu, bem-vindos a esse vídeo em que eu vou falar sobre as Akuma no Mi, mais especificamente sobre o tipo Zohan. Se você curte curiosidades sobre One Piece, então aproveita aí já para se juntar à nossa tripulação e se inscrever aqui no canal. E não esquece também de ativar as notificações para não perder nenhuma das big news. No mundo de One Piece existem as Akuma no Mi, que são frutas especiais. Quem as come, nem que seja uma mordida, um pedaço, adquire os poderes e habilidades advindos da fruta. E essas frutas são organizadas em três grandes categorias, as Zoans, as Logias e as Paramécias. Aqui no canal nós já falamos sobre as Logias, e se você quer conferir esse vídeo, clica aqui nesse card. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o tipo Zoan, como são os poderes e alguns usuários já apresentados. Os usuários, ou seja, quem comeu uma Akuma no Mi do tipo Zoan, adquire o poder de se transformar em outras espécies ou até mesmo em formas híbridas entre espécies. O tipo de Akuma no Mi Zoan possui subclasses, que são essas quatro aqui. A Zoan carnívora, Zoan mítica, Zoan ancestral e Zoan artificial. Além disso, podem existir modelos para o mesmo tipo de Zoan, como é o caso da Tori Tori no Mi, que nós temos o modelo Falcão, Águia e Fênix. É muita fruta que já foi apresentada desse tipo, então acho que vai ficar mais fácil quando nós vermos alguns desses usuários. Vamos conhecer ou relembrar alguns deles? Dalton, ele é o usuário da Ushiyoshi no Mi, a fruta do boi. E o modelo dele é o Bizão. A principal habilidade que nós vimos o Dalton mostrar é que ele pode ter duas formas muito interessantes. Uma que é completa de um Bizão e a outra que é híbrida, um humano Bizão. Isso reforça suas capacidades físicas, muito próximo de um Bizão real. E aí, utilizando isso como uma vantagem, o Dalton adquire então uma velocidade e uma força incríveis. Outro usuário que nós já conhecemos da Ushiyoshi no Mi é o Kako, da Cip9. O modelo dele é girafa. Por que uma fruta do tipo boi vira uma girafa? Tens de entender a mente criativa do Oda, só confia. Quando o Kako nos foi apresentado, a gente pode ver que ele tem uma força, uma velocidade e uma flexibilidade muito extremas. Além disso, ele tem várias técnicas de Hulk Shiki, que é uma técnica que transforma o corpo humano em uma arma letal. Além disso, ele demonstrou que é capaz também de disparar vários tipos de Rankyakos. Uma técnica em que o usuário chuta o ar com uma velocidade e uma força tão grande que o vento se torna cortante. Uma Zuan que acompanha de perto as nossas Mugiwaras é a Hito Hito no Mi, a fruta do humano. E quem usa ela nos Mugiwaras é o nosso querido Tachapa. Essa Zuan permite que o seu usuário, independente de qual é a sua espécie, possa se transformar em um humano ou híbrido da sua espécie com um humano. E só para complementar o nome dessa fruta, Hito significa humano ou pessoa em japonês. Ao comer a Hito Hito no Mi, o Chopper ganhou a inteligência humana e também a habilidade de compreender e se comunicar com os humanos. Essa fruta também permite ele fazer duas transformações principais, um humano completo e um híbrido de rena e humano. Os poderes da fruta ainda são reforçados com a Rumble Ball, que foi desenvolvida pelo próprio Chopper. A Rumble Ball permite que o Chopper possa acessar outras proporções de transformações humanas e de rena. E algo que eu vejo muita gente perguntar sobre essa fruta é, o que acontece se um humano comer a Hito Hito no Mi? A questão é que nós já temos um caso desse, galera, o Sengoku. A Akuma no Mi dele é a Hito Hito no Mi, só que é o modelo Daibutsu, que permite ao usuário se transformar em um Daibutsu, que é uma estátua gigante de um Buda. Essa fruta, além de aumentar a proporção do usuário, deixando ele gigante, também dá muito impulso e força para aumentar os poderes desse usuário. Se você já viu o Sengoku se transformando, você pode ter notado que, nessa forma, ele tem os membros meio desproporcionais, né? Os braços ficam gigantes e as pernas ficam curtinhas. E todo o seu corpo assume um tom dourado, né? Se assimilhando à estátua. Ah, e ele ainda pode usar uns golpes super poderosos com a palma da mão, assim, para lançar umas ondas de choque. O próximo tipo de Zuan que vamos ver aqui traz a minha Akuma no Mi favorita. Toritano no Mi, fruta do pássaro. Um dos usuários desse tipo é o Pell, e o modelo dele é o Falcão. Essa fruta permite ao usuário que ele possa se transformar em um grande Falcão ou em um híbrido de humano e Falcão. Em todas essas formas, garante ao usuário aqueles sentidos aguçados do Falcão. E, claro, juntamente com a vantagem de que é uma das poucas frutas que permite o usuário voar. Outro usuário da Toritano no Mi é o Marco Maravilhoso, a Fênix. Você não sabia que esse era o nome completo dele agora? É, o Roda me enviou um zap outro dia contando. A Toritano no Mi, modelo Fênix, permite ao usuário se transformar em um híbrido de humano e Fênix, ou em uma Fênix maravilhosa completa. O usuário desse tipo de fruta também adquire um nível de regeneração extremo. Ela se regenera por meio das chamas azuis. Ah, e aproveitando para comentar uma curiosidade que o Roda já comentou sobre o poder dessa fruta, ele disse que as chamas azuis, que ele chama de Fogo Azul do Renascer, não esquentam as coisas, não queimam as coisas como uma chama comum. Elas são completamente diferentes, por exemplo, das chamas da Mera Mera no Mi. Além disso, as chamas azuis também podem ser utilizadas para tratar outros seres, embora de uma forma limitada, mas ainda assim permite que o Marco possa atuar como um médico muito eficiente. Nós já vimos o Marco com três formas dessa fruta, né? A humana, a híbrida e a completa. E uma coisa é certa, em todas as formas ele fica maravilhoso. É, galera, essa é a minha Kuma no Mi favorita. O próximo tipo de Zoan que veremos por aqui é a Ino Ino No Mi, a fruta do cão. E isso fica engraçado porque já é, né? Um dos usuários dela é o Jabra da Sip9. Ele possui o modelo lobo. Só para complementar também sobre o nome dessa fruta, né? Ino em japonês significa cão. E como os lobos e cães estão ali na mesma família? Essa Zoan permite ao usuário se transformar em um lobisomem híbrido e um lobisomem completo quando ele quiser. Como podemos ver com o Jabra, a principal vantagem dessa fruta é que o usuário adquire uma grande força física, muito semelhante a de um lobo real. Ao usuário também é concedido como armas adicionais, garras e presas que aumentam ainda muito mais a sua capacidade, né? O seu estilo de luta. Outras frutas desse mesmo tipo que já foram apresentadas são o modelo Chacal, o modelo Bakidanuki, o modelo Lobo de Honshu e a mais estranha para mim, o modelo Dachand. Ela foi comida por uma bazuca. E se tem cão, tinha que ter gato, né? É, obviamente. Neko neconomia, fruta do gato. Um dos usuários que nós já vimos com essa fruta é o Robilute, também da Cip9. O modelo do Robilute é o leopardo, que permite a ele se transformar em um híbrido de leopardo e em um leopardo completo. E eu acho maravilhoso. Como nós podemos ver com o Robilute, o ponto forte dessa fruta é que o usuário ganha uma grande força física, muito comparada ao de um leopardo real. Nós podemos ver também que a sua forma híbrida de leopardo o deixa muito mais alto, muito mais encorpado. Além disso, o Robilute possui técnicas de luta incríveis, o que o transforma em um personagem muito interessante, não é? O próximo tipo de Zouan que vamos comentar vai te lembrar um arco de One Piece. É, a Zou Zou no Mim. A fruta do elefante. Ah, bom. Então por isso que o arco de Zouan que se passa nas costas do grande elefante Zunisha se chama Zouan. Faz sentido, né? Um dos usuários desse tipo de Zouan é o Jack. É, uma das calamidades e dos piratas das feras do Kaido. Essa fruta tem como forma completa um mamute muito grande, já que a gente pode ver que ele é muito maior que o Enorashi, que já é muito maior que um humano, né? Com o poder dessa fruta, o Jack pode derrubar enormes edifícios só não balançando a sua tromba e deixa uma enorme marca no chão, enormes marcas, né? Só de passar pelos lugares. Aqui podemos encaixar outra grande dúvida da galera sobre as Akuma no Mi. O que acontece se um tritão comer uma Akuma no Mi e entrar no mar? Já que normalmente eles podem ficar dentro do mar. Sim, Jack é um tritão que comeu uma Akuma no Mi. E nós vimos essa situação acontecer com o Jack, né? Quando o Zunisha destruiu o navio dele, ele foi lançado ao mar, ele ficou somente imobilizado, mas não se afogou, não morreu. E muito provavelmente foi resgatado depois, já que nós o vimos na sequência em Wano. O próximo animalzinho que veremos por aqui é a cobra. É, esse poderia ser um usuário da Rebi Rebi no Mi. Usuários que já conhecemos desse tipo de fruta são as irmãs da Hancock. A boa Marigold possui o modelo Najahei e a boa Sandersonia possui o modelo Anaconda. E não, a fruta da boa Hancock não é uma Zoan e não é o tipo Rebi Rebi no Mi. Apesar do seu codinome de rainha cobra, né? Rebi Rebi Rebi. E também do fato dela sempre estar acompanhada de uma enorme cobra, né? A Akuma no Mi da boa Hancock é uma paramécia, a Meromero. O próximo tipo de Akuma no Mi, pra mim, é a mais estranha de todas as Zoans. A Sarasara no Mi. A fruta da salamandra. Agora, o único usuário que já conhecemos desse tipo de Akuma no Mi é o do modelo Axolot. Que eu fui procurar e é esse bichinho aqui. É tipo uma salamandra de aquário. Te lembrou alguém em One Piece? Mas se você olhar melhor... É, galera. O Smile, né? Aquele bichinho do cientista Caesar Clown, era um usuário dessa fruta. Por ser uma Zoan, ela pode dar vida pra algo inanimado. Porque o Smile, na verdade, era uma enorme massa de gel antes de comer a fruta. Eu sei lá como é que comeu. Só que a fruta não dá exatamente uma inteligência pra quem comeu, né? Dá uma mente irracional. Porém, instintiva, né? Já que a gente pode notar que, por instinto, ele tinha medo de água. Por conta, né? Que os usuários de Akuma no Mi não podem tocar a água. O que é muito irônico, porque uma salamandra de aquário é aquática, né? Esse próximo tipo de Akuma no Mi, eu confesso que, quando eu vi os usuários, eu não notei que eram. Porque os usuários já são super diferentinhos. Tá ligado quem eu tô falando, né? Tô falando das tontadinhas e da Mushi Mushi do Mi. A fruta do inseto. Sim, lembra do Kabu e da Bian? O Kabu possui o modelo besouro. E a Bian possui o modelo vespa. A próxima Akuma no Mi faz parte de uma das profecias do Sopo. Lembra que o Sopo foi pego ali, entrando de fininho, rondando ali a mansão da Kaia. E tentou jogar um lero-lero ali no Curahadoro pra enganar ele? É, ele disse pro Curahadoro que ele tinha ouvido falar que tinha uma topeira gigante ali na mansão. E ele tinha ido checar. Aí, lá no Arco de Alabasta, os Mugiwaras conhecem e lutam contra a Miss Merry Christmas, que comeu a Mogo Mogo no Mi, a fruta da topeira. Digamos que, assim como na profecia do Sopo, né? Que falava de uma topeira gigante. Ela era um tanto grandinha. Devido a transformação dessa fruta, o usuário pode cavar rapidamente túneis, se mover de forma subterrânea e atacar os seus inimigos com as suas garras bem afiadas. E pra fechar, as duas próximas Akuma no Mi respondem outra grande dúvida dos fãs de One Piece. O que acontece se um animal comer uma Zoan, como no caso dos ninhos? Pierre, o pássaro de Gunfall, o antigo deus de Skypie, comeu uma Zoan, a Uma Uma no Mi, a fruta do cavalo. E como ele já tem uma forma bonitinha no corpo, digamos que ele vira um cavalo bem bonitinho também, né? E já que ele é um pássaro, ele se transforma em um cavalo alado. E como exemplo de Mink, que comeu uma Zoan, nós temos o Pecum, que faz parte dos piratas da Big Mom. Ele comeu a Kamekame no Mi, a fruta da tartaruga. Gente, sou eu que não aguento a fofura dos olhinhos do Pecum. E deve ser por isso que muita gente imagina que os olhos do Doflamingo são assim também. Com a Kamekame no Mi, o Pecum pode se transformar em uma tartaruga e se esconder dentro do casco. Evitando tomar os ataques dos inimigos. No entanto, é o que parece, né? Quando ele entra no casco, as suas roupas saem. Ele tem que voltar a se ajeitar todo bonitinho, né? Quando ele volta pra sua forma normal. Sim, ainda tem muitas outras Zoans que já foram apresentadas em One Piece, né? De outras subclasses, de outros tipos, enfim. Comentem aí se vocês querem parte 2 desse vídeo. E dentre todas as Zoans que nós vimos aqui no vídeo de hoje, as minhas favoritas são... A Tori Torinomi modelo Fênix. E a Neko Neko no Mi modelo Leopardo. E você, qual ou quais são as suas Zoans favoritas? Deixa aí nos comentários. E também deixa aí nos comentários se tem alguma informação importante sobre as Akumazomis que nós vimos aqui hoje e que você gostaria de acrescentar. Aproveitem pra me seguir aí nas demais redes sociais e não perder nada do que eu estou contando, aprontando e falando sobre animes em One Piece. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, Nekamaz! Tchau, Nekamaz! Tchau, Nekamaz!